Projeto de Iniciação Tecnológica com Foco em Internet das Coisas do Instituto Federal Farrou Vilha Campos São Vicente do Sul tem como objetivo a formação de estudantes das redes públicas de ensino de São Vicente do Sul e Santiago e desenvolver habilidades relacionadas às novas tecnologias digitais no contexto da economia 4.0 com foco em Internet das Coisas. Conta com uma equipe de professores e alunos dos cursos de Manituração e Suporte Informática e Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFAR. Conta com a parceria da Secretaria de Educação de São Vicente do Sul e de Santiago em diversas escolas e faz uso de metodologias nativas como simuladores, laboratórios, práticos de resolução de problemas com problemas reais. A primeira turma que aconteceu de forma online, utilizando diversas ferramentas para trabalhar os conceitos de economia 4.0, principalmente da Internet das Coisas. E aí um exemplo de um sensor de estacionamento que foi trabalhado de forma prática com os alunos utilizando o TinkerCAD e aí mostrando para eles o equipamento com sensores e atuadores. Ao longo do curso foram apresentadas as múltiplas áreas que a Internet das Coisas é capaz de abranger, desde conceitos sobre eletrônica até lógica de programação, sendo demonstrados exemplos da atualidade, instigando os participantes a refletir e evoluir sua criatividade. Durante o projeto foi possível ver e acompanhar o crescimento dos alunos junto com sua apreciação e interesse pelo curso. O que foi possível ver e acompanhar o crescimento dos alunos junto com sua apreciação? O que foi possível ver e acompanhar o crescimento dos alunos junto com sua apreciação? O que foi possível ver e acompanhar o crescimento dos alunos junto com sua apreciação? O que foi possível ver e acompanhar o crescimento dos alunos junto com sua apreciação? Obrigado.